Nas últimas duas aulas, nós falamos sobre uma introdução à ordem cronológica dos capítulos de Daniel. Falamos sobre Daniel 2 e a linha do tempo que tem desde o império da Babilônia até a vinda de Jesus para estabelecer um reino eterno. Daniel 7, a gente abordou falando então sobre os mesmos impérios do mundo, só que tipificado não mais em metais, mas em animais, porém com alguns acréscimos sobre a última semana, onde tem três anos e meio, tempo, tempos e metade de um tempo, os quatro ventos do céu, o chifre pequeno, um tribunal onde tronos estão sendo postos, inclusive o trono do ancião de Dias, o filho do homem, onde esse tribunal vai tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos do Altíssimo, aqueles que participam da primeira ressurreição, aqueles que reinarão com Cristo neste reino que se inicia no início do milênio. Hoje nós vamos falar sobre Daniel 8. E em Daniel 8 nós vamos ver essa visão que eu estou mostrando para vocês, que é a visão do carneiro e do bode. Vamos lá para o nosso mapa mental, onde a gente vai falar sobre o carneiro e o bode. E eu quero ampliar essa revelação que o Senhor nos deu, e a gente vai estudar qual é a revelação por trás, o que é esse capítulo que ele afunila só em dois reinos, o que ele está querendo mostrar para nós, o que Deus deixou revelado. O capítulo 8 tem alguns paralelos interessantes. Antes da gente começar a leitura, eu quero mostrar algumas coisas. No capítulo 8, assim como no capítulo 7 aparecia a expressão quatro ventos do céu, no capítulo 8 também vai aparecer a expressão quatro ventos, mas vai ter um novo acréscimo, o tirar o sacrifício contínuo. Vocês vão ver que um acréscimo novo é que o chifre pequeno, nós temos os quatro ventos, temos o chifre pequeno, agora um acréscimo é que esse chifre pequeno vai tirar o sacrifício contínuo. E diferente da expressão tempos, tempos e metade de um tempo que aponta para três anos e meio que apareceu em Daniel 7, em Daniel 8 vai aparecer a expressão duas mil e trezentas tardes e manhãs e o chifre pequeno que ele aparece também em Daniel 7. Então você vê que existem paralelos, existem coisas iguais, que são paralelos que estão se repetindo, para mostrar que é a mesma visão, está falando da mesma coisa, mas existem acréscimos novos também. Então vamos começar lendo Daniel 8. Como fim didático, eu fracionei Daniel 8 para melhor poder explicar, mas eu aconselho você a ler ele na íntegra. Então Daniel 8, eu separei algumas porções como nas aulas anteriores. Daniel 8, ele começa tendo algumas porções aqui, da seguinte forma. Daniel, ele tem a visão e tem um santo, um ser, um anjo, o anjo Gabriel, que vai estar explicando para Daniel partes das revelações. Então olha só o que ele vai explicar, versículo 13, é só uma porção. Depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? A transgressão assoladora, olha essa expressão, transgressão assoladora. Porque Jesus vai falar depois da abominação desoladora, é a mesma coisa, o sacrilégio terível, o abominável da desolação. São expressões semelhantes para falar da mesma coisa. Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Lembra que lá em Apocalipse 11 fala do santuário sendo medido e o ato exterior seria deixado para ser pisado durante 42 meses? Está conectado com essas 2.300 tardes e manhãs que eu vou comentar aqui com vocês, mas eu vou deixar em aberto ainda, tá bom? Então vamos lá. Versículo 14 E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Versículo 15 E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai. Era o rio, onde Daniel estava na Babilônia. O qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão? Então veja, Daniel está vendo dois homens, um como filho do homem, olha essa expressão, filho do homem, e um dos seres que aparece para Daniel é o anjo Gabriel. Então olha só, aquele como filho do homem vai dizer ao anjo, dá a entender a Daniel a revelação? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Em Daniel 8, tu vê essa expressão, fim do tempo, lembra o fim dos tempos? Essa mesma expressão, se você lembrar, o fim do tempo, ela é muito semelhante ao que aparece lá em Daniel 2, últimos dias, fim do tempo. Então, acontecerá no fim do tempo. Irmãos, grave essa revelação. Olha só, fim do tempo, último tempo da ira e tempo determinado do fim. Por quê? Porque muitas pessoas vão dizer que Daniel 8 e o chifre pequeno de Daniel 8 é um chifre pequeno diferente do chifre pequeno de Daniel 7, e são dois chifres diferentes, e que eles não estão falando da mesma coisa. Porque o chifre pequeno de Daniel 8 se referia a Antíoco Epifânio que vem antes de Jesus, da primeira vinda de Jesus, ainda no Império Grego, e o chifre pequeno de Daniel 7 fala do anticristo que virá no tempo do fim. Irmãos, o texto para nós, ele mostra que os dois estão relacionados ao tempo do fim. Ao tempo do fim, ao último tempo da ira, ao tempo determinado do fim. Por quê? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, quando eu explicar melhor. Eu vou traçar um paralelo e vou mostrar como são os dois, o mesmo chifre. Até lá, eu peço que você fique comigo, e vocês vão ver que Deus estava dando figuras diferentes, porque o chifre de Daniel 7 era para mostrar o tempo em que ele vai se manifestar, enquanto o chifre de Daniel 8 é para mostrar a região de onde ele vai se levantar. Então, são duas revelações diferentes, com propósitos diferentes, mas falando do mesmo personagem e do mesmo tempo, que é o tempo do fim. O propósito era diferente das visões, mas é o mesmo personagem. Então, vamos lá. Quando a gente começa a leitura, no meu caso aqui fracionada, mas você vai ler todo o texto, o versículo 3, ele começa falando sobre o reino dos medos e persas. Agora, a Babilônia não vai entrar na história, Babilônia não entra nessa história, você vai ter só dos medos e persas para a frente. O texto, no versículo 3, começa dizendo o seguinte para nós. Levantei os meus olhos e eis um carneiro. Se você lembrar dessa figura, o carneiro e o bode são os mesmos que apareciam na consagração das festas e no templo. E você tem que lembrar que no tempo dos medos e persas é também quando sai a ordem para reconstruir o templo. E como a gente vai ver no próximo estudo de Daniel 9, é onde começa a contagem das 70 semanas de Daniel. E você vê que com a restauração do templo, voltam-se os sacrifícios, volta a celebração das festas. E você vê que era sacrificado o carneiro na Páscoa, o cordeiro, e dois bodes na festa da expiação. Então você vê que, de uma certa forma, isso está mostrando o início e o final. O início com o cordeiro, o carneiro, e o final com o bode. Mas isso é uma revelação que eu não vou abordar hoje para não confundir quem está começando. Quem está começando eu vou manter nas primeiras camadas de revelação. Essas revelações mais profundas a gente aborda outro dia. O versículo 3 vai começar falando o seguinte. Irmãos, aqui eu vou fazer uma pausa só para lembrar você. Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês sobre a estátua, que ela é desenhada para nós, geralmente com um braço sobre o outro. Embora a visão lá da estátua não relate isso, mas a gente vê na retratação. Quando a gente vê agora, capítulo 7 fala do urso, que também representa os medos e persas, mostra que o urso se ergueu mais sobre um dos seus lados. Agora, aqui nós vamos ver que um dos chifres era maior e ele se levantou depois. Por quê? Porque quando você estuda a história, você vai ver que os medos e os persas andavam juntos. Porém, os persas que se levantaram depois, eles foram maior e tiveram mais poder. Inclusive, Ciro, que foi o rei em destaque dos persas, ele é uma figura do ungido de Deus. Aquele que libertaria o povo, que faria o decreto para a reconstrução do templo e para a volta do povo do cativeiro da Babilônia. Uma figura que aponta para Cristo também, o ungido do Senhor. Então, é essa a explicação, é um acréscimo a mais. Vamos continuar a leitura. Versículo 4 E vi que o carneiro dava marada para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Irmãos, só para adiantar, lá no versículo 20, Gabriel está dando a revelação para Daniel, e Gabriel vai dar a entender a Daniel quem era o carneiro, e lá tem a revelação. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, aqui a gente precisa perceber algo, não precisa interpretar, você não precisa inventar algo da sua cabeça. O próprio texto já tem a interpretação. Muitas pessoas pegam esse texto de Daniel e vão dizer, os dois chifres do carneiro são as duas tori gêmeas do atentado de 11 de setembro. Talvez você até já tenha ouvido isso, mas não. O próprio texto já nos dá a revelação. Os dois chifres são os dois reis, da Média e da Pérsia, ou seja, o Império Medo-Pérsia, que você vai ver em paralelo com o restante da revelação. Os dois braços apontavam para a Média e a Pérsia, o urso que se levanta sobre um lado era a Média e a Pérsia, agora o carneiro também continua sendo a Média e a Pérsia, que se levantaram logo depois do Império da Babilônia. Então, você percebe, irmão, que você não precisa inventar. Você basta permanecer no texto e na interpretação que ele mesmo está dando. Então, só para a gente trazer um acréscimo aqui, aqui nós temos um mapa com o Império dos Medo-Pérsias, mais ou menos a região que eles conquistaram, que vai desde essa região do Egito, pegando a Babilônia, pegando essa região que já era da Média e da Pérsia, e essa região aqui em cima, que já pega ali a região que hoje é a Turquia, parte da Macedônia, quase chegando perto da Grécia ali, essa região da Ásia. Esse foi o Império Medo-Pérsia. Ele aparece já em Daniel 2 como sendo um dos metais, a prata, que se levanta após o ouro, os dois braços. Também aparece na visão do Daniel capítulo 5, naquela visão que Belsazar, ainda rei da Babilônia, ele recebe um juízo de Deus, onde tem um dedo escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, que ele foi pesado, achado em falta, e o seu reino foi tirado e passado a outro, que foi aos Medos e Persas. Vai aparecer em Daniel 7 como sendo o urso, vai aparecer também em Daniel 8, que é o texto que nós estamos vendo como o carneiro e o bode, e vai aparecer depois também no início do capítulo 11 de Daniel, quando vai falar ali sobre os reis que vêm da Pérsia, e eles vão ser abatidos por um rei da Grécia, que é Alexandre o Grande, e depois o reino da Grécia, de Alexandre o Grande, seria dividido entre os seus quatro generais, entre os quatro ventos. Então, você vê que isso já começa a aparecer em Daniel 2, Daniel 5, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Então, você vê que já tem bastante revelação mostrando e trazendo a revelação. A gente não precisa inventar. O próprio livro de Daniel já tem a revelação para nós desses reinos. Talvez a maior ênfase desse capítulo, ela se dará justamente no Império Grego, que é esse bode peludo. Olha só, bode peludo, nós temos mais uma revelação, porque esse bode peludo, ele vai lembrar a nós também, é uma outra camada de revelação que eu não vou entrar hoje, assim como eu acabei de mencionar sobre as festas, sobre o carneiro e o bode, que falava da festa da Páscoa e da festa da expiação. O carneiro peludo, o bode peludo, ele vai nos lembrar a um personagem, que é Exaú, homem peludo, que também representa a descendência de Ismael e Exaú, que perseguem os filhos da promessa. O que o bode peludo, de onde vem o chifre pequeno, ele vai fazer, irmãos? Ele vai perseguir os filhos da promessa. Então gravem essas informações. Essa é uma camada de revelação que eu não vou entrar muito hoje, porque quem está começando pode se confundir. Mas o chifre pequeno, ele vem da região do bode peludo. Ou seja, da região de Exaú, do Oriente Médio, onde vem essa outra descendência, que também é descendência de Abraão, mas que, como é dito Abraão, também seria uma grande descendência, mas estaria sempre em guerra contra os filhos da promessa. Então a gente tem ali no Oriente Médio um povo que hoje sempre está em guerra com os filhos da promessa. Então, por isso essa expressão, bode peludo. É apenas uma expressão, é um link de conexão para você meditar. Uma camada mais profunda de revelação. Da onde vai vir o chifre pequeno. Mas vamos começar a ler, então, os textos sobre esse bode, sobre o chifre e os demais chifres que vão sair dele para a gente entender o que esse texto estava querendo nos revelar. No versículo 5 vai falar agora desse bode. Lembra que esse bode está falando da Grécia e em Daniel 7 a gente falou que ele tinha... Era como se fosse um leopardo com quatro asas, porque fala da rapidez. Aqui o bode vem também voando, sem tocar o chão, fala da rapidez. Mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, um chifre grande entre os olhos. Esse chifre grande é Alexandre o Grande. A gente vai falar melhor dele também quando chegar em Daniel 11, porque volta a se repetir essa informação. E dirigiu-se ao carneiro que tinha dois chifres, ao qual lhe tinha visto em pé diante do rio, e coreu contra ele no ímpeto da sua força, e viu-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro das suas mãos. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Ou seja, Alexandre o Grande, no ímpeto do seu império, ele moreu. Aquele grande chifre foi quebrado e em seu lugar subiram outros quatro também insígnios para os quatro ventos do céu. Lembra que em Daniel 7 tinha os quatro ventos do céu agitando o grande mar de onde saem as bestas? Aqui os quatro ventos, o império grego está sendo espalhado aos quatro ventos, ou seja, esses quatro ventos que agitavam e que fez surgir o outro, os animais. Agora, o versículo 21, nós vamos ter a interpretação que está sendo dada a Daniel. Então, eu já vou ler também só para a gente já ter a revelação. Versículo 21. Mas o bode peludo, olha aqui, o bode peludo, que eu citei para vocês, lembra de Exaú, que era peludo, lembra da descendência descendência que vem de Exaú, que está sempre pelejando contra a descendência de Jacó. E é dessa descendência de Exaú que vai sair o chifre pequeno. Você precisa ter essas revelações em mente para entender de onde vai vir o anticristo no tempo do fim, senão você vai confundir as profecias como muitas pessoas fazem. Ah, o anticristo é o rei da França, é o governante da França, da Rússia, dos Estados Unidos. Irmãos, se você não pegar essas preciosidades, você sempre vai estar indo a qualquer vento de doutrina. E eu quero que você grave essas informações. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Olha aqui a revelação. Quem que era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei foi Alexandre o Grande. O primeiro rei com destaque que conquistou a Babilônia, que conquistou os medos e persas, que conquistou toda a região. O ter sido quebrado levantando-se quatro no lugar dele significa que quatro reinos se levantarão na mesma nação, mas não com a força dele. Bom, irmãos, sobre isso eu já mencionei no último vídeo, na última aula, mas eu vou mencionar novamente Alexandre o Grande, quando ele conquista todo esse império que vocês estão vendo ao redor do mar Mediterrâneo, que ia desde a Grécia, pegando o Egito, a Macedônia, pegando a Babilônia, inclusive a Tera de Israel, incluindo a Média e a Pérsia, no auge da sua força, em pouco tempo de reinado, ele conquistou tudo isso, mas ele moreu. E quando ele mora, ele divide o seu reino nos seus quatro grandes generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Desses quatro, os que mais vão ter ênfase é o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. Os Seleucidas são os impérios do norte e o Ptolomaico é o império do sul, onde está o Egito. Então, em Daniel 11, a gente vai ver a guerra dos reis do sul, dos reis do norte contra os reis do sul. E é interessante porque no tempo do fim isso vai voltar a acontecer também. E cada vez que o rei do norte, de onde vem o anticristo, ele vinha contra o rei do sul, na volta você vê que ele se voltava contra a terra santa, a terra magnífica, que é aí onde Israel entra no cenário. Então, nós temos esses acréscimos. Nós vamos ver que aparece em Daniel capítulo 2, como sendo a parte do império que era a parte de bronze. Em Daniel 7, aparece como sendo o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, que fala justamente dos quatro reinos, os quatro chifres. Olha aqui o paralelo das quatro cabeças com os quatro chifres que estão surgindo agora. Também está em paralelo com aquele resquício que vai sobrar no império romano, no império de ferro, porque ele tem as unhas de bronze, que é um acréscimo que a gente vai ver mais adiante. Então, esse bode peludo que tinha um chifre, que é Alexandre o Grande, esse chifre é quebrado e surge em quatro, que fala dos quatro reinos, ele tem esse acréscimo. É esse detalhe que eu queria trazer para vocês.